Eu deixo ela vir Bandidas sem amor Que que cê quer de mim Fala a mar que eu compro Eu te levo daqui pra outro lugar Ela sabe o que eu vou proporcionar Notas e notas tem tantas pra eu contar Mais de mil histórias que eu posso contar Deixa o clima que cê A lareira acende Olha no olho do W Fala tudo que cê quer fazer Hoje tá mais fácil me ver na TV Do que me vê na sua frente Lembro quando você começou a rendir Depois começou a descer Agora vem Para na frente do trem É bola bunda faz como ninguém Igual ela não tem O senso já é perceptível Ela é de alto nível Leva bandida dentro do nilus O time do centro é o bicho Carrego no pescoço um quilo Dentro da blusa maciço Se tiver perigo Baby cê tá comigo Não precisa se preocupar Abre o teto solar Sente a brisa do mar Na hora do Guarujá Bandida eu posso te levar Aonde cê quer tá Só fala o dia e o lugar Só não pode explanar Eu deixo ela vir Bandida é sem amor Que que cê quer de mim Fala a mar que eu compro Eu te levo daqui pra outro lugar Ela sabe o que eu vou proporcionar Notas em notas tem tantas pra eu contar Mais de mil histórias que eu posso contar Deixa o clima aqui Olha no olho do W Fala tudo o que cê quer fazer Deixa o clima aqui Olha no olho do W Fala tudo o que cê quer fazer E aí E aí E aí O que é isso?